E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Shinidan e galera seguinte, saiu o novo trailer de Mortal Kombat 1 e com muitas revelações. E vamos comentar aqui as que eu achei mais importantes, beleza? Eu vou deixar o link do trailer na descrição pra vocês verem ele completo com legendas em português lá no canal da Warner Play. A primeira grande revelação na minha opinião aqui é mostrando um pouco da história e eu queria dar destaque aqui em como o Scorpion está brabíssimo nesse trailer. Muito massa essa cena dele invocando fogo e a espada derretendo antes que chegue nele. Mais pra frente é apresentado um Scorpion clássico, como o Camel, o personagem parceiro, né? O suporte aí do jogo, como já sabemos, que faz parte da nova gameplay. E também sabemos que todos os Camels serão personagens clássicos. Eu não lembro se já tinha aparecido antes, tá? Em algum trailer o Camel do Scorpion, mas apareceu nesse trailer aqui. E aí chegamos no ponto mais alto desse trailer pra mim, que é a revelação do Smoke. Nossa, pessoal, como eu queria ver esse personagem de volta e eu gostei demais do visual dele. Lembrando que ele apareceu no Mortal Kombat 9 com aquele cabelão e gerou muita controvérsia. Teve gente que não curtiu o visual e assim, eu até curti, mas esse aqui tá muito melhor na minha opinião, tá? E eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam desse Smoke. Eu gostei demais. Junto com o Smoke, mais uma surpresa. Vemos o Cyrax como Camel e novamente é o Cyrax clássico. E isso aqui tá lindo de se ver, é de encher os olhos. Esse Cyrax, ele tá incrível nesse visual clássico. E óbvio que se temos Cyrax, não podia faltar ele, né? O Sector. Temos novamente a dupla Ketchup e Mostarda aqui também. Ambos como Camels e infelizmente eu acho que eles não estarão no jogo, tá? No roster principal. Mas eu espero muito que eu esteja errado. E assim como o Cyrax, o Sector também está incrível. E logo depois temos outro personagem revelado que é o Rain, fazendo parte do roster de personagens jogáveis. Novamente aí com suas clássicas características, né? A roupa roxa e os poderes de água. E não contente com essas revelações, temos mais uma última também bastante interessante que é a Frost como Camel. Lembrando que ela é humana, pessoal. Pelo menos ao que parece. Pois sabemos que no Mortal Kombat 11, ela apesar de manter a aparência de humana, ela é uma Cyborg. E aí vemos mais um pouco do Smoke e o trailer se encerra com seu Fatality. Outra coisa que eu não posso deixar de fora, e isso aqui não está no trailer, foi mostrado apenas na abertura desse KombatCast, que é a introdução da Milena. Onde ela retira a máscara e vemos essa boca aí mais sinistra do que nunca, hein galera? Lembrando que já tivemos uma alteração na boca da Milena em Mortal Kombat X, mas era algo pra tentar humanizar mais. Os lábios ali eram mais humanos, que eu não gostei dessa mudança. E essa aqui, pessoal, eu também não gostei. Ficou muito estilo predador, mas comentem aí a opinião de vocês, tá? Preferia que não fosse assim, que fosse a clássica, mas tudo bem. E vamos comentar mais um pouco. Vamos ler aqui a biografia oficial do Rain. E aqui no Twitter da conta Helmcast, mostra a biografia oficial e vamos ler. Como aluno da exclusiva Academia Imperial de Feitiçaria de Outworld, a Exoterra, né? Rain surpreendeu seus colegas com a sua aptidão singular para a magia da água. As habilidades de Rain chamaram a atenção do General Shao, que transformou sua magia de água em uma grande arma. As vitórias de Rain impressionaram tanto a Imperatriz Sindel que ela o nomeou Alto Mago de Outworld, ou da Exoterra, né pessoal? E aqui, pessoal, podemos ver uma particularidade que aparentemente os poderes em Mortal Kombat 1 serão uma espécie de magia. Isso pode explicar o Scorpion ter seus poderes de fogo, sendo que aqui ele nunca foi um espectro. Além de ser irmão de Sub-Zero que tem poderes opostos, né? Sendo poderes de gelo. Acredito que todos os poderes aqui sejam algum tipo de magia. E agora vamos ler a biografia do Smoke. Quando menino, Smoke vivia para caçar com sua família. Sua caçada final, no entanto, terminou em tragédia. Tendo invadido acidentalmente as terras Lin Kuei, eles foram atacados. Smoke ficou órfão. Envergonhado pelas ações de seus guerreiros, o grande mestre de Lin Kuei adotou Smoke. Ele o criou ao lado de seus filhos, Sub-Zero e Scorpion. Eventualmente, Smoke escolheu fazer a missão do Lin Kuei sua. Mas como ele não tinha as habilidades sobrenaturais inatas de seus irmãos, ele começou a dominar a magia prática. Tendo feito isso, ele agora se junta a eles na defesa de Earthrealm. Ou o plano terreno, né pessoal? E aqui acaba confirmando o que eu disse sobre esses poderes serem magias. E também refutando o que eu disse sobre Scorpion e Sub-Zero. Já que está claro aqui que as habilidades de Scorpion e Sub-Zero são sobrenaturais e inatas. Inatas, pessoal, significa que pertence à pessoa desde o seu nascimento. Então fica aí no ar o porquê que o Sub-Zero e o Scorpion tem esses poderes, sendo que eles são irmãos, né? Dos dois Sub-Zero antes, é revelado que eles são descendentes direto dos Cryomances. Uma raça da Exoterra que tem poderes de gelo. O que poderia explicar novamente os poderes de Sub-Zero. Mas nessa nova realidade, está mais que claro que Sub-Zero e Scorpion são realmente irmãos. Irmãos de sangue. E com essa biografia do Smoke, fica mais certo ainda. Já que também no trailer, o Scorpion fala que apesar deles não serem irmãos de sangue, eles também são irmãos. Falando, né, com o Smoke. Também vimos a gameplay do Johnny Cage, ele não possui mais aquele poder verde. Da aura verde, nem lança as bolas de energia. Aquele aparentemente é apenas um humano muito habilidoso. Quem sabe ele consiga esses poderes através da magia. Mas acho que não, porque aí teria que ter outro Johnny Cage. E nesse Mortal Kombat não haverá variações. Ainda bem, né, porque eu não gostava das variações dos outros jogos. Apesar que isso meio que foi integrado aos Camels. Já que você pode escolher entre vários personagens para ser seu suporte. O que acaba mudando diretamente a jogabilidade de um personagem. Existem várias teorias sobre quem é esse Scorpion, tá pessoal? Pode continuar sendo o Hanzo. Ou seria o Kwayliang, que nas realidades anteriores era o segundo Sub-Zero, né. Sendo o irmão mais novo do Bi-Han, como é aqui nessa nova era. Ou também o Takeda, que seria o primeiro Scorpion. Porque o Scorpion é um nome dado ao guerreiro mais forte do clã. E não, não é o filho do Kenshi. Esse Takeda é o cara que fundou o clã do Shirai Ryu. Que inclusive era um Lin Kuei. E eu acho que essa história vai mais nesse rumo mesmo. Scorpion vai tretar com o Sub-Zero e criar seu próprio clã. Mas só vamos saber quem é esse Scorpion de fato na história do jogo. E pelo que vimos nesse trailer, me parece que o Sub-Zero vai ser alguém que apoia a iniciação cibernética. Já que ele tá em busca de poder. E por isso Scorpion se viraria contra seu irmão. E aqui já temos Scorpion, Smoke e Sub-Zero. Acho que teremos pelo menos um deles como robô, hein. Mas nós já vimos o Cyber Smoke e o Cyber Sub-Zero anteriormente. Já pensou um Cyber Scorpion? Eu não gostaria muito dessa ideia. Mas fica aí no ar. Tudo pode mudar, né, no decorrer da história quando lançar o jogo. Saberemos de fato apenas no dia 19 de setembro. Que é quando esse jogo sai. E a gente vai poder conferir o modo história. Lembrando também que aqui no canal tá saindo short todos os dias mostrando a nova biografia dos personagens. Onde eu faço um breve resumo da história como era antes. E apresento a nova história pra vocês. Vai sair de todos os personagens conforme forem lançando novidades, tá? Então se inscrevam no canal e fiquem ligados na aba shorts. Pois tem vídeo lá todo dia. E estamos na maratona das novas biografias dos personagens de Mortal Kombat 1. Mas então é isso, pessoal. Eram esses pontos que eu queria comentar com vocês. Vou deixar aqui no final aparecendo na tela o link para a playlist com as histórias dos personagens, tá? Tem história do Sub-Zero, do Scorpion, da Frost. Então dê uma olhada pra ficar ligado no que vai mudar no Mortal Kombat 1. Já que é uma nova realidade. Peço a ajuda de vocês curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando com seus amigos que curtem Mortal Kombat, beleza? Se não for inscrito do canal, se inscreva porque tem conteúdo todo dia. Agradeço demais a você que ficou até aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Falou!